O que acha do movimento rap da periferia? Pois vocês disseram que o sertanejo não tem originalidade. O rap da quebrada denuncia, acho que a miliciana, a falta de vontade dos governantes. A miliana, a vontade dos governantes. Cara, o rap dos anos 90, o Arthur eu acho que não vai gostar. Cara, o Racionais e o Pavilhão 9 tinham coisas muito boas. O Racionais fez coisas muito boas. Eu não gosto do Mano Brown, acho ele politicamente falando patético. Não, independente dele, eu aprendi a entender o que foi o movimento hip-hop. Não é movimento rap, é movimento hip-hop por causa daquele meu vídeo em que eu falo besteiras sobre os Racionais. E eu entendi a importância de algo que eu não sabia que existia. E não, os álbuns são bons assim, são bons. Eu não gosto, nem um pouco. E mais do que isso, eu não gosto do que a tribo representa. É o que eu estou te falando, mais do que a musicalidade, eu não gosto da atitude do cara que tem muito. E agora o pessoal vai gostar do que eu vou falar. Pessoal, like livre aí, tá bom? Eu via muito moleque na minha escola, tipo, ah, quero ser do Racionais. E o cara saia todo malandrão, mas, irmão, você é um playboyzinho. Isso, isso dava raiva. Na verdade, o problema era esse. O cara tomava malandrol, sabe? Isso, isso. Eu conhecia, eu tinha um monte de amigo meu que ia pra praia lá na Riviera de São Lourenço. Playboy, leite com pera. Aí, o homem na estrada. Exatamente isso, mano. Calma a boca, isso não é só realidade. Tipo assim, aí o cara ficava fakeando que ele era um malandro. Você não é malandro, você escutou numa escola particular. Você pode admirar, você pode gostar. Você tem dupla nacionalidade, cara, italiano. Agora não vem pagar de malandro, porque você ouviu Racionais e acha que você agora é o cara. Ah, pelo amor de Deus. Então, eu sempre tive um preconceito com isso, porque pra mim, grande parte dos fãs desse movimento, na verdade, não eram pessoas que realmente viveram aquela realidade. Eram pessoas que estavam pagando de malandro sem ser. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. Você que não me segue no Instagram, segue lá, ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, o seu som, sua marca, só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!